A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL BOLINH A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Rapaziada, eu estou jogando um jogo aqui, beleza? E aí não... Meu Deus, que trancada é essa já? Salve, salve, galera! Aqui é o Petrônio da Sinuca. Forte abraço a todos. Tamo junto. Passei aí pela live do nosso amigo Mazitec, rasgando o jogo. E agora estou por aqui pra prosear, mas aqui é muito rápido e eu sou meio lento pra ler. E outra... Eu sou baixinho e o tripé tá... O celular tá lá em cima pra me ler. Dá uns crepes aí, viu gente? Então... César Roberto, tamo junto. Verdade Kleber, mata descolada, tamo junto. Douglas Biglia. Pergunta a marca dos tacos. Depois eu pergunto aí, Caio Murilo. Conta pra mim, Pangeia. É, ó... O canal aí do nosso amigo aí, tamo junto. Carlos Prado. Salve pra Santa Isabel, São Paulo. Douglas Ferreira. A mulher tá na soneca. É, Ademir. Mas, rapaz, Ademir, você assistiu o jogo aí que eu joguei com um rapaz aí. Eu não sei o nome dele, não. Joguei com a mão pescando, dei um partidinho de 400 reais. E eu escapei, ele fez 3 a 0 e eu consegui reverter e ganhar de 4 a 3. Dei uma sortezinha no... No... No fim da madrugada. Júlio Antônio, os pics. Manda pics aí, gente. Vamos colaborar aí com o canal aí. Fortalecendo aí pra que... Ele possa tá se deslocando aí pra todos os eventos aí. Levando uma transmissão maravilhosa pra todos nós aí. Nosso amigo Mazitec, o escurão. Gente boa. Isso aí nos ajuda muito aí, viu gente? E é aceito com muito carinho aí pelo... Os youtubers. Tamo junto. Tiago Taz, eu joguei o torneio. Deu pra salvar a minha casada. Eu... Eu peguei na primeira fase o coelho de Ubar. Ganhei dele. Só que ele voltou na repescagem, né? Aí depois eu... Eu fui... Eu saí pro... Piauí. Já tava entre os oito. Aí perdi pro Piauí. Mas nós livrou a quem... Fosse campeão. Livrava a casada. E ele foi campeão. E ele me deu meus setenta reais que... Deixou eu... Eu só participei aí no meio desses leão. Só pra... Porque eu vim até aqui, né? E o coelho de Ubar é um cara maravilhoso. E a gente vim aqui e não participar. Eu não... Não seria legal pra mim. Então eu participei, mas sabendo que... Mas quase que eu cheguei, viu gente? Quase que eu cheguei. Noel da Silva. Fala meu amigo Petrônio. Tamo junto, Noel. Aquele abraço. Gilberto... Profilho. Um abraço aí... Gilberto pra sua esposa. Sua esposa Elaine... Que está dormindo. Rapaz. Um abraço aí pro Igor. Um abraço, meu querido Igor. Filhinho aí do nosso amigo Gilberto. Tamo junto, meu querido. É nóis. Você assistiu o jogo aí, você viu o sofrimento lá, né? Valeu, meu querido. Tamo junto. Danilo Souza. Manda um salve aí pro Pernambuco. Danilo Votorantim. Forte abraço. Tamo junto. Tiago Dilba. É mais ou menos por aí. Meditar. Meditar. Você não ganha de nenhum dos dois. Paulo Eduardo. Boa noite, Petrônio. Tamo junto, Paulo. É nóis. Caroline. A primeira impressão é a que fica. Acho que ela não volta mais. Não volta. Duda falando. Ô, Duda. Forte abraço, meu querido. Um abração, meu irmão. Meu parceiro aí dos tempos de futebol aí. Que nós rasgava o jogo no futebol. E agora eu tô aí nas transmissão aí. Tô dando uma passeada aí no canal do meu amigo aí, Duda. E que bom aí que você curte aí o canal do nosso amigo Mazitec. Também um parceirão aí que tá sempre com a gente aí. Olha lá. Esquerdinha. Esquerdinha mandando um recado que ele vai matar aqui no fundo. Uma mesa dura. Olha aí. Mas foi bonito. Parabéns. A bola foi... Rapaz. Olha aí. O Vitor vem pra dentro, solta os braços e mata a bola. Esquerdinha é uma chaminé ambulante. Meditar ganhou com a mão. Eu ganhei com a mão. E ganhei de um rapazinho ali agora há pouco, jogando com três bolinhas. Com a mão pescando de... Mas teve muita aposta por fora ali. Um jogo bacana aí pro Mazitec ter transmitido. Pena que não deu pra transmitir. Ele tava aqui. Mas o jogo foi bem... Teve muita aposta. Eu com um menino novo aí. Joguei com a mão pescando três bolinhas. Quem fazia três... Acho que rolou uns oitocentos reais de aposta lá. Eu ganhei... Quem fazia três, eu ganhei de três a um do menino. Um jogão lá. Foi bacana. Aí só que meu joelho deu... Deu petei e eu parei. Joelho... Tô com uma joelheira aqui, mas tá muito dolorido. Aí eu não quis mais continuar. Cícero Vieira. A Giovana... A Giovana tá jogando, sim. Ela tava rasgando o jogo ali, ó. Acabou de parar o jogo ali. E ela ganhou ali, viu? Ela ganhou, tá passando aí com os pacotes na mão. E aí o jogo parou ali. Giovana... Ganhou, Giovana! Estão perguntando aqui. O pessoal tá perguntando aqui. Cícero. Cícero. Pergunta. Aqui, ó. Cícero Vieira. A Giovana tá jogando ainda, Petrônio. Aí eu falei que você acabou de jogar ali. Você falou o quê? Você tava jogando e já descansou. Descansou. O rapaz ali. Você falou o quê? Descansou. Você ganhou, não ganhou? Você falou o quê? Descansou. Eu não tô falando assim, né? Giovana, ataque fortíssimo, viu, gente? É, Teca. Vai ser nós dois mesmo rasgando o jogo aí, viu? É, Teca. É, Teca. É, Teca. É, Teca. Ó, ó. É, Teca. É, Teca. É, Teca. É, Teca. É, Teca. Ela gosta de que fica, que fala que ela é ruim, mas ela joga bem. Falei, ela tá com o fortíssimo. Ela, não, 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 não. E eu não sei, não, viu? Eu até falei com ela que jogava com ela pescando. Mas eu acho que eu não vou mais, não. Oitocentas pessoas ainda. O povo tá que caído. Pode falar, pode falar, pode falar. Falei. Falei. Falei.